Música Música O caminho é longo e difícil demais Pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais Só me resta a voz e por isso eu posso cantar Vida Eu tenho vida Não importa o momento, é difícil Mas eu tenho vida Vida Eu tenho vida Não importa o momento, é difícil Mas eu tenho vida Mas eu tenho vida Na esperança De ver o Mestre Bem perto chegar Eu canto Eu grito Eu choro Mas não posso parar Pois a vida Pois a vida E o ar que eu respiro Foi Ele quem deu Se eu tenho Se eu tenho A vida Que é Cristo Não devo temer Vida Eu tenho vida 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 Não importa o momento, é difícil Mas eu tenho vida 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 Eu tenho 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 vida Legenda Adriana Zanotto